Bem, o que eu vou mostrar nesse vídeo para você é o meu desempenho no mês de agosto de 2023, desde que o C-Score foi lançado. Esse desempenho que eu vou mostrar aqui do lado são os métodos que eu utilizo dentro do Correct Score, aqueles que eu ensino no meu Telegram. E todas essas entradas que estão aqui com esse desempenho foram compartilhadas nesse grupo aqui, que é um grupo free, frente a mais de 3 mil, hoje 3.400 pessoas. Mas ao longo do mês de agosto há mais de 3 mil pessoas. Se você quiser fazer parte dele, inclusive o link está na Bill, clica nesse link aí embaixo, um dos botões depois de você clicar nesse link vai te dar acesso a esse grupo. E a ferramenta que eu utilizei para poder fazer as entradas na análise quantitativa foi o cscore.com.br. Pessoal, não existe mágica, não existe coisa mirabolante nesse método. Essa parte é a parte mais difícil, essa análise aqui, que em poucos cliques o C-Score faz para a gente, é a parte mais difícil. O restante, basicamente, se resume a gente saber se as equipes são as titulares, se os principais jogadores estão em campo e se esse jogo em questão tem importância para essas equipes. E veja bem, não adianta ter importância só para o favorito, por exemplo, se você não fez a cobertura da goleada. Porque se a zebra vier à reserva, pode ser que esse favorito tenha uma grande chance de fazer uma goleada e você não cobriu, porque não percebeu essa análise. Então, a sua análise qualitativa, que é com relação à qualidade das equipes, é muito simples, é básica. A análise mais complexa é essa que o C-Score faz em poucos cliques. Inclusive, o link do C-Score também está na Bios, se você não quiser digitar aí e tal. Mas, se não, é só digitar esse aí, score.com.br. Mas vamos lá. Vamos à planilha e vamos ao desempenho, tá? Eu fiz poucas entradas em agosto, né? Poucas entradas, são entradas bem selecionadas em jogos de times que eu conheço bem. Compartilhei todas lá no Telegram. Até acho que eu falei todas, mas talvez tenha uma que eu não tenha compartilhado. Vamos para a aba de agosto e vamos para cá. Vou até já começar com essa que eu não compartilhei, que foi a única que eu lembrei agora, conversando aqui com vocês. Eu lembrei disso, que foi essa daqui, ó. Cagliari e Inter de Milão. No dia 28. Agora há pouco tempo. Por quê? Porque foi uma que eu usei para fazer um vídeo. Eu não quis compartilhar com vocês no Telegram, porque eu fiz o vídeo. Depois eu passei para que vocês pudessem ver o vídeo e todo o ensinamento que eu tive de uma escolha, de como fazer a escolha de jogos entre esse jogo e um outro jogo que tinha no dia, que era interessante. Mas então, aqui, como você pode ver, são 14 entradas apenas. A ferramenta foi lançada, se eu não me engano, no dia 8. A partir do dia 11. Se você entrar lá no grupo do Telegram e voltar, mesmo que você entre agora, você vai ver todas essas entradas compartilhadas, exceto essa da Inter de Milão, que virou um vídeo. Beleza? E de todas essas entradas, praticamente, eu tive, dos 14, foram 13 greens e apenas um red. Isso me colocou em uma posição de, basicamente, 350% sobre o valor da stake. Como eu uso stake alternada, às vezes eu estou com meia stake da minha stake principal para esse método, que é de mil reais, e teve uma ocasião que eu usei sem, porque era uma ocasião que eu não ia acompanhar esse jogo e eu tinha combinado com vocês da gente trabalhar junto a nível de aprendizado. E até é bom deixar isso claro. O grupo esse é um grupo de aprendizado, não é um grupo de tips. Por isso que eu não volume tanto lá dentro desse grupo também, porque senão ele acaba se tornando um grupo de tips e não é o intuito desse grupo. O intuito é que a gente aprenda juntos, que vocês aprendam comigo a fazer e aplicar esses métodos. Beleza? Mas vamos lá, vamos às especificidades. Se você ainda não tem essa planilha, o link dela também está aqui na descrição para você baixar. Baixar não, você pode, você entra nela, clica em arquivo e bota aqui, fazer uma cópia, e aí você pode mexer nela no seu computador, escrever as suas entradas da vontade que você quiser. O lucro que eu obtive aplicando com a gestão que eu fiz foi de 2,438, embora tenham sido 3 stakes e meia, porque teve situações em que eu usei metade da stake. Com relação aos métodos, vejam bem, no método de médio alto risco, que são 5 coberturas, foram praticamente 50%. No médio risco, 85%. No baixo médio, com 7 coberturas, 172%. Foram 7 entradas e 7 greens. E no baixo risco de 8 coberturas, foi apenas uma entrada também, 42%. É uma mostragem muito baixa, tá? Mas eu acho que essa planilha pode incentivar vocês que ainda não fazem gestão a começar a fazer, porque isso é importante. Isso aqui é absolutamente importante. Tem que saber onde você ganha e onde você perde dinheiro. E também, como a gente faz os nossos fechamentos por mês, ia ficar estranho se eu fosse fazer só lá em setembro ou em outubro. Então, já estou aproveitando para fazer agosto mesmo, com somente 14 entradas, para que a gente vá caminhando certinho na linha do tempo. Beleza? Por parâmetros, dentro de super favoritos, foram 214%. De favoritos, 134%. Para jogos overs, eu tive um desempenho de 295%. E para jogos under, 54%. Ambas marcam sim, 162% e não, 187%. Muito próximo, ambas marcam. Aqui está o gráfico de desempenho. Está um gráfico bem saudável, né? Aquele red que eu tive, depois segue subindo naturalmente, tá? Aqui a gente tem o resumo. O resumo a gosto, que é desde quando eu comecei a compartilhar com vocês, depois que o C-Score foi lançado. Total é a mesma coisa, só tem esse mês. E o resumo por métodos, conforme eu já mostrei ali para vocês. Na parte de métodos, nessa aba, é muito legal isso aqui, porque isso aqui mostra para a gente essa média de greens de cada um dos métodos. Está alinhado com cada um deles aqui a média de greens. O que isso nos entrega? Qual é a nossa relação? Ou seja, de quantos greens a gente precisa para ultrapassar um possível red em um determinado método. Ou seja, com 4, 5, 6, 7 ou 8 coberturas. Eu tenho uma amostragem muito baixa, ainda é muito difícil de falar desses números nesse momento, mas vamos falar de forma geral aqui do meu mês de agosto. Se a gente pegar aqui de forma geral, eu gosto de uma relação de 3 para 1. Eu não consegui atingir essa relação nesse mês, embora tenha ficado no lucro. E isso é uma coisa a ser observada. É sempre importante. Eu vou selecionar todos aqui, exceto o red, né? Se eu pegar aqui esses três, pronto. Aqui embaixo eu vou ter a média. 32,12. Para mim, ter uma relação de 3 para 1, eu preciso mais, matematicamente, mais do que 33,34 e tem a taxa da casa. Se você usa Betfair, é 6,5 a cada green. Se você usa alguma White Label, é 3,25 a cada green. Então, essa conta também tem que ser feita. O interessante é que eu tenha, pelo menos aqui, uns 36, 37% se eu gosto de uma relação de 3 para 1. Eu aqui me encaixei em uma relação praticamente de 4 greens para 1 red. Por quê? Pode ser 3 greens e meio, mas como não tem o meio, eu preciso de 4 greens para 1 red nessa relação. Então, próximo mês, eu tenho que ter atenção para tentar melhorar essa minha relação aqui de greens e heads. show, tá? Voltando lá para a nossa querida aba dos métodos, além dessa relação, a gente tem aqui a soma dos heads, média de heads, relação, ele já te aponta aqui, o in-rate, que são coisas que eu vou conseguir te mostrar melhor quando tiver mais volume de entradas. E aqui embaixo, tá? Cada um dos métodos, a depender do mês que ele foi operado. Vai para todos para agosto, obviamente, e aqui está o acumulado, tá? Bem como os gráficos do mês em si e o acumulado de cada um deles. Beleza? Incentivo vocês totalmente a fazer as gestões. Eu vou deixar aqui aparecendo na tela, caso vocês queiram conferir cada uma das entradas que eu fiz e eu espero que isso te mostre o quanto é possível fazer essa metodologia ser absolutamente lucrativa, fazendo as coisas da forma certa, tá? Em setembro eu volto, vamos ter volumado mais. Eu não sou o único que está obtendo lucro disso, eu tenho pessoas que, inclusive, eu postei lá no meu Instagram com mais de 900% de lucro, outras pessoas com mais de 500% de lucro, já recebi print até de saque de quem está acompanhando esses métodos, isso talvez seja o ápice do produtor de conteúdo, receber o print de que alguém fez um saque dentro da plataforma, advindo das metodologias que ela tem aprendido comigo. Beleza? Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, sua pergunta, o que você quiser e a gente se vê no próximo. Um grande abraço!